Olá, tudo bem? E então, hoje vim gravar um vídeo de comprinhas comigo. Foi uma comprinha pequenininha e a dona moça mandou um monte de coisa pra mim. Claro que eu adorei, né? Foi uma experiência bem bacana que eu fiz com essa pessoa, que é uma pessoa muito querida pra mim e pra muita gente, eu tenho certeza. Que é a Ângela. A Ângela mora lá na Alemanha e eu tinha feito uma propaganda de um lápis, de um cajal da P2, com as minhas colegas que trabalham comigo e elas se interessaram. E eu entrei em contato com ela e acabei pedindo os lápis pra elas verem, pra elas terem mais uma, como é que eu posso dizer, um feeling, né? Assim, de maquiagem portada. Por mais que seja um lápis, mas quando esse lápis chegou e essas meninas pegaram esses lápis, ficaram numa alegria tão grande, que vale a pena você ver a felicidade da pessoa com uma simples coisa, simples coisa. E eu vim mostrar pra vocês, não só o lápis, mas os outros produtos que ela mandou pra mim. Sendo que eu creio que ela vende, que se pedirem, ela procura ver o preço direitinho e envia pra vocês. Veio super embalado, com plástico bolha, papel manteiga, né? Só que como a pessoa que é desorganizada, eu fui buscar no correio e já levei lá pra loja. E automaticamente eu abri a caixa, já liberei os lápis pras meninas e fiquei só com dois, que também já tem dor nesses lápis. Eu vou colocar aqui em cima da minha perna. Veio numa caixinha, e eu, linda, fui buscar a minha caixa, bem bacana. Graças a Deus, não fui taxada, só demorou um pouco, diferente da outra vez que ela mandou pra mim. Mas é porque agora a Federal tá assim, mais em cima. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá demorando muito. Demorou um mês pra eu pegar essa caixinha, sendo que ela chegou no Brasil dia 12 de abril. É muito rápido a saída de lápis pro Brasil, mas quando chega no Brasil, minha gente, empaca qualquer coisa. Aí eu vou mostrar pra vocês os dois lápis que estão aqui comigo, mas que já tem dono. É os dois, esses cajals da P2. Tem o preto e tem o marrom. Então, esses cajals, gente, valem muito a pena, porque eles são sequinhos assim, mas ao mesmo tempo ele é macio. Ele não machuca o teu olho quando tu vai passar. Tu pode delinear o olho por dentro e por fora. E fixa, não escorre, é super macio, super pretinho. E vale super a pena. Eu tenho dois que ela me mandou da outra vez, um preto e um marrom. E o marrom tá só, acho que tem meio centímetro dele, que eu usei muito, 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 muito. Então, são esses dois lápis. Eles são bem... Esse marrom aqui, vou confessar que ele é meu. Aí eu vou riscar aqui só pra vocês verem. Dá pra ver... Ó. Ele é bem macio mesmo. Vale super a pena. E é um preço muito justo, muito justo. Eu acho bacana essa ideia, assim, de juntar as amigas que gostam de maquiagem, escolher o produto, falar com ela e dividir o frete. Porque sempre o frete é um pouco mais carinho, um pouco. Mas aí pedindo várias coisinhas e dividindo o frete pra várias amigas, eu acho que dá super certo essa ideia. É como a gente já tá planejando uma outra comprinha com a Ângela, com os meus colegas lá que do meu trabalho. Porque eu acho que vale a pena a gente dividir o frete. Aí dentro dessa caixinha, os lápis vieram nessa sacolinha lindinha, olha. Aqui, muito obrigada pela confiança. E eu confio de olhos fechados na Ângela. É isso aí, gente. Por mais que a gente seja o extremo, eu tô aqui no Brasil e ela fala na Alemanha, mas a gente sabe quando a pessoa é correta e quando a pessoa tem o temor, né, de ser correto, não de dar calote, porque nesse mundo virtual tem muita caloteza. Mas na Ângela eu confio de olhos fechados. Tenho um carinho muito especial por ela. Ela me mandou mais uns lá. Deixa eu ver. Espero que tenha um traje aqui. Ela me mandou um verde e um berinjela dessa marca Alverde também, que é super macio. Esse é o berinjela, assim, o roxinho. Esse aqui já é o vertinho. E eu já fiz o swatch dos dois. E é super macio. E bem pigmentado. Não sei se vai dar muito pra ver. Deixa eu acender a luz melhor. Olha. Muito clara, né? Estourando. Ó. Muito pigmentado. E esse outro lápis que ela mandou pra mim, roxinho, também, que ele tem o esfuminho aqui do lado, ó. Deixa eu soltar os outros lápis. O esfuminho. Ele é roxinho também. Porque ele é um roxo mais escuro. Esse daqui, ó. Ele é um roxo mais escuro. E eu uso muito esses lápis coloridinhos. Aí ela me mandou duas paletinhas. Essa aqui é uma gracinha. Bem lindinha pra você andar na bolsa. Ela tem cinco tons de sombra. Ela sai assim, ó. Olha que linda. Yes. Deixa eu abrir pra vocês dar uma olhadinha. Ela vem com o pincelzinho. Ó. Dá pra fazer uma maquiagem super bacana com ela. Mais dramática ou mais básica. Tem dia que a gente acorda mais dramática. Tem dia que a gente acorda mais nude, né? E assim a gente vai ver. Aí atrás aqui, ó. Tem dando dicas, né? De como aplicar esse sombra. Bem legal. Ela me mandou uma base de sombra da P2. Ai, Angela, obrigada. As embalagens, gente. É sem comentários. Vale. É muito bonitinha. Bem legal. Ó. Deixa eu abrir pra vocês. E isso aqui fica com a base de sombra, assim, pra fixar, né? A sombra durante o dia. Eu já testei. Usei ontem e hoje. E eu super indico. Vale super a pena, assim. Porque sempre tem umas sombras que não são tão pigmentadas, né? Mas ultimamente a maioria das sombras são pigmentadas. Mas essa é mais pra gente que trabalha. Tipo, eu faço maquiagem de manhã. Aí venho em casa, almoço, retoco o pó e volto pra loja. A sombra fica ali perfeita. Aí ela me mandou nada mais, nada menos do que a paletinha da Urban Decay, minha gente. Ai, aquela paletinha. Eu não tenho... Eu, assim, eu não tinha nenhuma sombra da Urban Decay. Só ouvia falar que são sombras com qualidade de primeira linha. E é a marca do momento em sombras e tal. Mas como vocês sabem, a Urban Decay, ela é um pouco carinha, né? Então ela me presenteou, gente, com essa paleta. E eu achei ela só... Ó, ela tem um imãzinho aqui. E ela já tá toda usada, que eu já usei. Eu já usei essa só. Eu fiz essa. Usei essa. Essa. E fiz o cantinho aqui. Pra dar uma escuridinha no canto do olho. É que eu tô usando hoje. Eu fiz ela hoje. E é linda. Linda, 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 linda. Muito, muito, muito obrigada, Dona Angela. E ela me mandou... Eu tinha comentado com ela a respeito de uma base. Quanto que sairia essa base e tal. Ela viu o preço pra mim. Mas aí, ela falou assim... Eu tenho uma. Se você quiser, eu te mando. Aí eu falei... Oi, como assim? Tem uma e me manda. Eu falei... Falei assim... Quero, né? Sem ser aquela pidona. Manda logo, pelo amor de Deus. E é essa base da Kiko. Que por aqui no Brasil, gente... Eu já vi essa base por 80 reais. E eu achei o olho da cara. É um rim. Como fala a Pathy. E ela vende por um preço muito mais barato. E vale super a pena. Eu tô usando ela hoje. E ela deixa um glow na pele, assim... Que ela... É 3D Lift, né? E eu amei essa base. E eu amei essa base, sabe? Olha como fica a pele, gente. Eu amei. As minhas olheiras... Ela cobre quase que 100%. Isso significa que ela tem uma cobertura de média a alta. Mas como eu gosto de cobertura, eu amei a base. E o tom da Angela é o mesmo meu tom. Então a gente dá super certo. Eu até brinquei. Eu falei... Essa base foi feita pra mim. E eu apliquei ela com o Duo Fiber da... É Duo Fiber, não. É o Kabuki. Essa é a tela da Sigma. Então ele deixa um ar mais pesadinho, assim, na pele. Mas eu amei. Olha. Tô olhando lá atrás no espelho. Ela tem um glow, assim, muito, muito bonito na pele. Eu estou in love com essa base. E eu não tinha observado no site, nas fotos que eu já vi, que aqui ela é um rosinha, bem discreto. Aí aqui tem o tom da pele, que eu achei bem bacana, assim. Que dá pra gente ver, realmente, o tom da base. É realmente esse aqui, que deu muito certo com o meu tom de pele. E ela é de pump, assim, ó. Ela não sai exageros de base. E também não fica aquela caca aqui, como eu já vi em alguns produtos por aí. Olha como ela é linda. Ah, me amei. Tô in love. E já tem, como é, dá pra essa base, que as meninas já adoraram essa base lá na loja de trabalho. E vai vir mais coisa e depois eu quero mostrar pra vocês. E como de costume, ela manda as amostrinhas maravilhosas, todos aqueles perfumes importados. Ela mandou pra mim da IES. Gente, eu ouço falar muito dessa marca aqui, mas a pessoa nunca se deu o trabalho de pronunciar. É aquele Ives Lohan. Ives Lohan. E eu, olha que isso é que IES. Essa marca é maravilhosa, né? Tem esse perfuminho. Tem o do Calvin Klein Correa, que eu amei esse perfume também. Vou até ver o preço com ela, quanto que sai. Quanto que sai. E essa outra amostrinha aqui, que eu achei super bacana. Esse tipo de embalagem de amostrinha, aqui no Brasil, tem algumas empresas que já tem esse tipo de amostrinha, que é o sprayzinho aqui. A Eudora tem alguns, já assim, com essa... Que eu acho muito mais prático você fazer assim, né? Do que tirar. Tem uns que dão um trabalho danado pra tirar. Então, minha gente, foram essas. A mini comprinha com grandes mimos, que a Angela me mandou. E eu super indico ela. Ela tem um perfil lá no Facebook. Eu vou deixar o link aqui do Facebook dela. E ela tem uma página também, que ela posta fotinhas todo dia de produtos novos, de esmaltes, de... Do nosso mundo de mulherzinha. E tipo assim, de olho fechado, eu confio. Ela envia tudo certinho e tal. Com frete... Com código pra rastrear e tal. E é isso. Muito obrigada, Angela, mais uma vez. Eu já te agradeci por mensagem. E agora fiz questão de te agradecer em vídeo. Algumas meninas pediram que queriam ter vídeo no YouTube. Falei, ah, eu vou ter que gravar, né? E me arrumei toda pra poder vir gravar. Então é isso. Um beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário lá embaixo, que eu respondo. E faça suas comprinhas com a Angela, que vocês não vão se arrepender. É um preço super justo. E eu acho que vale super a pena. Tá bom? Um beijo. Mais uma vez, obrigado, Angela. E tchau, tchau. Como que a pessoa esquece de um produto na hora de falar que ganhou? Estou eu arrumando ali as coisas. E eu olho a paletinha que veio junto, que a Angela me deu, minha gente. Eu consegui esquecer. Essa coisa lindeza aqui, que ela mandou pra mim, olha. Da Flumar. Que coisa mais linda. É uma paletinha com um, dois, três, quatro, cinco tons. Esses tons de rosa. Olha que coisa mais linda. Gente, essa paleta, ela é muito pigmentada. Só presquei, olha. Muito pigmentadinha. Ai, desculpa por eu não ter falado dela. E ela veio como mimo na caixinha, gente. Automaticamente, ela vai aparecer depois. Ela não vai aparecer agora, né? Tipo, do vídeo. Vai ser uma junção. Então, é isso, minha gente. Muito obrigada. E eu acho que eu já me despedi aí, nesse vídeo. Mas ela não poderia ficar de fora. E é isso. Um beijo. E continue assistindo. Não sei se vai estar depois, se vai estar antes. Mas eu sei que eu falei dela. Ai, meu amor. E aí? E aí?